Fala galerinha do canal palpites esportes galera para esta quinta-feira dia 5 do mês de março de 2020 selecionei apenas 7 jogos para estar passando para vocês mas antes de começar com os palpites gostaria de pedir a você que não é inscrito que desde já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações beleza então galera sem muita enrolação vamos partir com os palpites começando lá pela América do Sul Copa Libertadores jogo entre Binacional do Peru e São Paulo a equipe do Binacional que nos seus últimos 5 jogos tem 1 empate 1 derrota e 3 boas vitórias a equipe do São Paulo que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates 1 derrota e 2 boas vitórias seguidas jogo bem difícil para a equipe do São Paulo porque pega essa equipe do Binacional jogando fora de casa e a equipe do São Paulo mesmo fora de casa leva uma certa vantagem porque é um time bem treinado bem organizado e apesar de jogar fora de casa não vejo o São Paulo perder nesse confronto e para esse jogo uma de melhor opção vitória com empate da equipe do São Paulo jogando fora de casa uma opção um pouco mais arriscada vai jogar abaixo de 2,5 tá certo? pulamos agora para a Copa do Brasil jogo entre Vitória e Lagarto a equipe do Vitória que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates 2 boas vitórias apenas 1 derrota a equipe do Lagarto que tem oscilado demais né galera como vocês observam seus últimos 5 jogos tem 1 empate 1 vitória e 3 derrotas e a equipe do Vitória é o favorito nesse confronto porque joga em casa com o apoio do seu torcedor né e tem um melhor time tecnicamente e por isso galera vamos de melhor opção nesse confronto Vitória para vencer jogando casa uma opção um pouco mais arriscada vai jogar acima de 2,5 beleza? pulamos agora para Vasco e ABC a equipe do Vasco que nos seus últimos 5 jogos tem 2 boas vitórias e 3 empates consecutivos né a equipe do ABC que nos seus últimos 5 jogos tem 3 boas vitórias e 2 empates né joga em que a equipe do Vasco é favorito nesse confronto porque joga em casa com o apoio do seu torcedor né tem um melhor time tecnicamente que essa equipe do ABC apesar que a equipe do ABC também tem feito boas partidas né só que nesse confronto eu não vejo o Vasco perder esse confronto para a equipe do ABC não galera e por isso vamos de melhor opção Vasco para vencer jogando casa uma opção um pouco mais arriscada vai jogo de ambas equipes marca já que essas duas equipes tanto tem feito o gol como também tem levado tá certo? pulamos agora para a Copa da Inglaterra oitavas de finais jogo entre Derby Coutry e Monster on Night a equipe do Derby Coutry que tem oscilado demais né galera como vocês observam nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates e 2 derrotas apenas 1 vitória a equipe do Monster on Night que vive um bom momento nos seus últimos 5 jogos tem 3 boas vitórias apenas 2 empates nesse confronto a equipe do Monster on Night é o favorito mesmo fora de casa né porque não tem nem comparação de elenco a equipe do Monster on Night que é bem superior tecnicamente e com certeza galera deve partir para cima em busca dessa vitória para esse jogo vamos de melhor opção Monster on Night para vencer jogando fora uma opção um pouco mais arriscada vai jogo de ambas equipes marca beleza? pulamos agora para Chile primeira divisão, sétima rodada jogo entre Universidade de Chile e Everton a equipe do Universidade de Chile que nos seus últimos 5 jogos tem 3 boas vitórias, 1 empate, apenas 1 derrota a equipe aí galera do Everton que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas seguidas né na classificação do campeonato momento da Universidade de Chile é bem melhor como vocês observam na classificação está ali ocupando a terceira colocação do campeonato a equipe do Everton por sua vez está ali na nona colocação e a equipe do Universidade de Chile é o favorito nesse confronto porque joga com o apoio do seu torcedor né está muito mais bem colocado no campeonato e por isso galera vamos de melhor opção nesse confronto Universidade de Chile para vencer jogando casa uma opção um pouco mais arriscada vai jogo de ambas equipes marca está certo pulamos agora para a Copa da Colômbia jogo entre Deportes Quíndio e Vale do Par a equipe do Deportes Quíndio que nos seus últimos 5 jogos está vivendo um bom momento né galera onde nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates e 3 boas vitórias a equipe do Vale do Par que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates e 1 derrota e 2 boas vitórias né recentemente essas duas equipes sim enfrentaram né e a equipe aí do Vale do Par jogando em casa acabou perdendo por um placar de 2x0 aí para a equipe do Deportes Quíndio né agora a equipe do Deportes Quíndio joga em casa com apoio total de seu torcedor para aumentar ainda mais essa vantagem né e com certeza deve vencer galera joga em casa com apoio de seu torcedor jogando em casa é um bom mandante como vocês observam seus últimos 5 jogos em casa tem 3 empates e 2 boas vitórias e por isso galera vamos de melhor opção nesse confronto Deportes Quíndio para vencer jogando em casa uma opção um pouco mais arriscada vai jogar acima de 2,5 beleza pulamos agora para a Copa da Entalha semifinais jogo entre Napoli e Inter de Milão a equipe do Napoli que está vivendo um bom momento né galera como vocês observam seus últimos 5 jogos tem 4 boas vitórias apenas 1 empate a equipe do Inter de Milão que nos seus últimos 5 jogos tem 3 boas vitórias apenas 2 derrotas né recentemente essas duas equipes se enfrentaram né e a equipe da Inter de Milão jogando em casa acabou perdendo por um placar de 1x0 para a equipe do Napoli né agora a equipe do Napoli vai jogar em casa para aumentar essa distância ainda mais só que nesse confronto galera a equipe do Napoli é o favorito é só que eu não vou confiar nele não porque com certeza nesse confronto ele vai tentar se defender né por ter feito uma boa vantagem jogando fora de casa agora em casa a equipe do Napoli que vai jogar com o apoio do seu torcedor só que a equipe da Inter de Milão vai partir para cima né ou seja um jogo bem difícil e por isso eu vou preferir investir em poucos gols né são duas equipes aí que ultimamente tem feito vários jogos com uma média de gols baixa e por isso galera vamos de melhor opção nesse confronto jogo abaixo de 2,5 opção mais arriscada e quem quiser se arriscar vai de Napoli para vencer jogando em casa porque está jogando com o apoio do seu torcedor tá certo então é isso galera o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito se inscreva no canal tá certo ativa o sininho aí das notificações e se você gostou do vídeo galera deixa o like para fortalecer o canal que aqui é palpite diário todos os dias beleza então é isso eu vou ficando por aqui fiquei todos com Deus e fui e aí e aí e aí